193 anos de adesão de Caxias à independência do Brasil. Nesse 1º de agosto, Caxias amanheceu mais cheia de colorido, mais bela, mais encantadora. Caxias, mais conhecida como princesa do sertão, terra de povo acolhedor, terra de poetas, mas também de povo anônimo, que ajudou e continua ajudando a construir esta linda história. Terra do poeta Gonçalves Dias, de Vespasiano Ramos, Coelho Neto e outros caxienses que se eternizaram. Mas também terra de Dona Lindalva, que completa hoje 83 anos de vida. Uma satisfação para a idosa, que é ex-funcionária da antiga fábrica de tecidos de Caxias, hoje centro de cultura. Muito bom, porque foi a hora que eu nasci, né, faz muitos anos, né, sou nascida e criada aqui, tive muito filho, tive 14 filhos, viu. Então, é uma beleza, né. Satisfação também para a família que pode comemorar duas datas tão importantes. É muito bom, importante para ela, né, e para nós, né. Aniversário de Caxias, bom demais. É sempre o dia de festa. Ah, é sempre o dia de festa, né. E nesse primeiro de agosto, Caxias continua a receber e acolher seus novos filhos. Filhos como Francisco Caan, que acabou de nascer. Momento de muita emoção para sua mãe Tatiane. É um momento de alegria. Muito feliz. Muito feliz, emocionada. Nessa data tão festiva, parabéns a ti, ó Caxias, princesinha do sertão maranhense. É amor, é paixão, é alegria, é muito amor por Caxias.